Um caso chamou bastante atenção também na internet, o caso de um cachorro, né, que atacou uma aluna dentro da sala de aula, né, ele foi resgatado e levado por uma ONG até que o dono seja encontrado, né. O que aconteceu, gente? A aluna estava dentro da sala ali, provavelmente em horário de aula, esperando a aula começar, quando o cachorro entrou, né, e atacou ela. E tentou atacar outros alunos, mas aparentemente só atacou a menina, que foi chamado corpo de bombeiro, ela passa bem, se recupera em casa, né, e aí você tá vendo a foto do Lindão, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiro e tá nessa ONG, né. Acredita-se que ele tem dono, porque ele tá bem tratado, ele tá forte, tá gordinho e tal, mas até agora o dono não foi encontrado. Mas também a resposta meio que se contradiz, falando que ele tem dono, por quê? Porque segundo informações da própria escola, o cachorro vive na rua, e ele vivia ali na frente da escola, então ele tinha o hábito de ficar ali na escola, entrar na escola e tal. E por algum motivo desconhecido, nesse dia específico, ele entrou na sala de aula e teve esse comportamento agressivo. Olha, eu acredito que deve ter algum motivo, algum motivo, não sei se ele tava machucado, aconteceu alguma coisa. Se ele tinha um hábito e tal, e até então ele nunca tinha feito nada, nunca tinha mordido de ninguém, pode ter acontecido alguma coisa com o animal que gerou essa reação. Mas enfim, a menina tá bem, né, isso que é o mais importante, a menina sofreu um susto, a gente torce aí pra ela superar esse momento. Tomara que ela não crie trauma de cães, né, que ela até no futuro adote um cão, principalmente se estiver na rua. Mas ela passa bem, o mais importante é ela tá bem, né, se recupera em casa. E o cachorro foi resgatado pela ONG, ele vai passar por um processo aí de ressocialização, né, vai ficar um tempinho aí isolado pra ser observado, né. E se de fato não tiver dono, se o dono não aparecer, ele será castrado e será colocado pra adoção, né. Mas antes desse processo tem que ver se tem algum dono, eu acredito que não tenha dono. E aí vai passar por esse processo, que é normal mesmo, né, quando um cão demonstra aí uma atividade agressiva, ele tem que passar por esse processo aí pra depois voltar o convívio aí. E a gente torce pra ele também encontrar uma família, né, que aparentemente ele não tem, né. Então essa notícia chamou bastante atenção, que é diferente, né, tá com uma criança ali dentro da escola, né, e ninguém quer que aconteça esse tipo de coisa, né, e essa notícia chamou bastante atenção.